Gente, a TV Irassema está hoje aqui no Rio Grande do Norte, na cidade de Patu, no Alto Oeste Potiguar. E a gente veio hoje para contar a história dessa cidade. Vou levar para vocês os contos, a cultura dessa cidade. Então acompanha aqui a gente e vamos conhecer a história de Patu, terra de jesuíno brilhante. E a gente está aqui hoje com o secretário de Cultura, que é o Hudson Holanda, que pode começar essa matéria hoje. Trazendo para a gente informações e nos ajudando a levar conhecimento para todo o Brasil. Hudson, bom dia, é um prazer estar aqui hoje nessa cidade, mostrando um pouquinho da história de vocês. Nossa, a satisfação aqui é totalmente nossa de receber vocês na nossa cidade. A gente que tem sempre a grata satisfação de receber todos os equipamentos da imprensa, para mostrar o que a gente tem de melhor, que é a nossa cultura, a nossa história, o nosso turismo. Hudson, vamos falar. Patu. Patu tem quantos anos? 132 anos de emancipação política, mas a nossa cidade, a gente tem um histórico bem maior, né? Nós registramos a nossa cidade desde 7 de julho de 1777, que é quando foi levantada a igreja matriz, onde vocês vão passar lá depois para dar uma conhecidazinha. Mas nossa história já é bem antiga, já confunde também com a história de fundação do Rio Grande do Norte. Servetário, me diga uma coisa, o que chamou mais atenção aqui? Qual o maior ponto turístico dessa cidade? Bom, o nosso turismo vem sendo muito fortalecido através da gestão do prefeito Rivellino. E a gente tem como maior representativo hoje do turismo do município o Santuário do Lima, que vocês vão conhecer agora, justamente pelo fato de ele ser o maior receptivo de turistas aqui na nossa cidade. A gente tem um ciclo de, no mínimo, 2, 3 mil pessoas por final de semana aqui, e através das romarias também, das atividades religiosas. Então, tudo acontece a partir do Santuário do Lima, desde o turismo de aventura, desde o ecoturismo, turismo religioso, então tudo parte de lá. Nosso maior representativo é o Santuário do Lima. Então, gente, a gente vai começar a partir de agora, contar a história dessa cidade, você vai acompanhar a gente. Eu tenho certeza que você vai gostar demais de conhecer um pouquinho da história de Patu. Santuário, você está preparando alguém para nos acompanhar, né? Foi, foi sim. A gente tem uma equipe muito boa de condução de turismo aqui, e aí a gente vai convidar aqui o pessoal, vai ser quem vai acompanhar com vocês hoje, vai ser o Rian e a Rafaela. É um pessoal que é uma equipe especializada na parte de trilhas, de conhecimento, então eles vão ser muito bem conduzidos aí nesse caminho rumo ao conhecimento da nossa cidade. Gente, a TV Iracema já começa aqui agradecendo, gente, a acolhida do secretário, do prefeito Rivelino, de toda a sua equipe, que na verdade nos acolheu e está dando total apoio para que a gente possa mostrar para vocês a história da cidade de Patu, aqui no Alto Oeste Potiguar, no Rio Grande do Norte. Gente, o secretário acabou de passar para a gente os nossos condutores locais, que vai levar a gente no conhecimento da história da cidade de Patu. Estamos aqui com o Rian Suassuna. Bom dia, Rian. Bom dia, bom dia, meu querido. Preparado para a gente enfrentar aí? Preparado, sim. Não sei se vocês estão preparados. Gente, e agora também a Rafaela Melisa. Tudo bem, Rafaela? Tudo bem. Sejam bem-vindos à nossa cidade. Tem muita coisa interessante para a gente ver por aí? Muito. Então, gente, está aqui. Vamos começar agora esse momento especial mostrando esse corredor. Corredor cultural, né? Corredor cultural tem alguns grafites contando um pouco da história e dos pontos turísticos da cidade. De início, aqui nós temos as piscinas naturais do Alto da Serra do Patu, que é para onde nós vamos mais tarde. É um ponto muito procurado pelos turistas que querem conhecer Patu e tomar um banho termal, com água bem geladinha, no Alto da Serra do Patu. Bom, aqui nós estamos na parte do grafite, que retrata um pouco da nossa cidade, a prefeitura, as primeiras casinhas, toda essa questão historiográfica da nossa cidade. Inclusive, tem um projeto aqui na nossa cidade que essas casas não podem ser mudadas, a arquitetura, elas são tombadas. Então, ponto principal da nossa cidade, onde tudo se inicia. Pronto, aqui nós temos a parte do grafite, onde tem a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores. Foi fundada em 7 de 7 de 1777, no nosso município. E há quantos anos a Igreja Matriz tem? 246 anos. Muitos anos, né? Muitos anos, sim. Na verdade, Patu, nessa época, era distrito, vila de onde? De Martins. Naquele tempo era chamado Imperatriz, né? Hoje chamamos de Martins, que é a Serra de Martins, que é logo próximo aqui a Patu. Agora me diga uma coisa, por que Patu? Rapaz, Patu, pelo pesquisador natalense Luiz da Câmara Cascudo, que vem do Tupi, que significa Chapada Alta, Serra Sonora ou Serra do Estrondo, que os índios chamavam Serra do Estrondo, né? Significa Patu. Patu, olha gente, interessante. Por que colocaram o nome de Patu? Bom, aqui a gente está na parte do grafite, né? Que retrata o nosso pórtico, a nossa entrada da cidade, que faz alusão ao cangaceiro jesuíno brilhante, o percursor do cangaço, nascido aqui em Patu, na fazenda Tuiuiu. E é um marco histórico muito importante para a nossa história, né? E é um orgulho para todos nós patuenses. Bom, aqui estamos na parte do grafite, onde retrata o santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis, o santuário do Lima. O santuário do Lima, ele foi fundado em 1969, tem 54 anos. É o principal ponto religioso da nossa cidade. Como o Hudson falou no início, recebe cerca de 200 mil pessoas todos os anos aqui em Patu. O maior ponto turístico da cidade. É isso. Chegamos agora, gente, no momento ali no local aqui que o Rian gosta mais, eu acredito que é. Né, Rian? Isso. É a área de que aqui? Voo livre. Voo livre. É isso. Você pratica voo livre? Sim, sou piloto de parapente. E aí isso aqui tem também chamado a atenção das pessoas para visitar Patu. Isso. Aqui já vieram pilotos de várias partes do mundo. Patu é conhecido mundialmente. Patu tem a terceira melhor rampa de voo livre do mundo. Já foram batidos aqui cinco recordes mundiais de distância. Um dos primeiros voos de distância, voo duplo, foi batido aqui em Patu. E qual a altura para que as pessoas possam exercer esse esporte tão radical? Bom, a rampa da Kit Patu tem 330 metros. É um parapente, geralmente eles ficam nas térmicas e chegam a até 4 mil metros de altitude. E percorrem 500, 550 km de distância. Bom, aqui nós estamos na parte do grafite, né? Que fala um pouco sobre a cultura da nossa cidade, né? Que retrata sobre o boi de João de Arthur, que é muito conhecido, né? Sai nas épocas carnavalescas aqui na nossa cidade. Então é um ponto crucial na nossa cultura. Gente, agora a gente está chegando aqui no término da parede cultural. E agora vamos falar dessa parte aqui que termina, que é de algo que representou muito a cultura dessa cidade. Ian, vamos falar de quem agora? Jesuíno Brilhante, o cangaceiro romântico. Cangaceiro romântico? Sim, foi o precursor do cangaço do Nordeste. Por alguns historiadores, foi o primeiro cangaceiro. Antes de Lampião? Sim. Jesuíno nasceu em 1844, no Seituiuiu, a 6 km daqui da cidade. Depois então veio Lampião? É, depois veio Lampião. Agora me diga uma coisa, esse nome também, quando se coloca na história do município, é muito forte? Sim, muito forte. O nome de Jesuíno Brilhante, ele foi também usado numa novela, Cordel Encantado da Globo. Acho que muitas pessoas ainda lembram desta novela, que alavancou o nome da cidade e o nome do cangaceiro Jesuíno Brilhante aqui no nosso município. Então gente, vamos agora se preparar. Mostramos essa parede cultural que chamou a atenção de todo mundo, eu acredito. Agora a gente vai para a realidade, né, Rian? Isso, vamos para a realidade. Agora foi através de grafite, agora a gente vai ver de perto tudo isso que acabamos de mostrar para vocês. Gente, olha, subimos a ladeira do Lima e estamos aqui com os condutores locais aqui da cidade de Patu, né, o Rian e a Rafaela. E chegamos aqui num local, gente, que me chamou muito a atenção. Olha que vista maravilhosa e que local, explica para a gente, Rafaela, que local é isso? Aqui nós estamos no Santuário do Lima, Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis, uma das sete maravilhas do RN, né? E aqui em média nós recebemos mais de 200 mil romeiros. Rafaela, qual o período das romarias daqui? Bom, a gente tem as romarias maiores, né, que no caso, inclusive, nós teremos agora dia 19 de março, que é a Romaria dos Vaqueiros, que é uma romaria que nós recebemos vaqueiros de diversas regiões, né? Nós também temos a Romaria da Juventude, que foi retirada daqui para São Miguel, né, mas também era um evento que trazia inúmeros jovens de várias regiões e também temos romarias menores, né? Vamos conhecer? Vamos lá, gente. Olha, vamos subindo aqui para vocês poderem conhecer de perto. Agora eu queria perguntar, Rian, me diga uma coisa. Você falou que essa igreja foi construída pelo padre... Henrique Spitz, um padre alemão. E por que ela tem esse formato? Pronto, ele começou a construir essa igreja no tempo da corrida espacial. E ele veio em mente, ele pensou, a única nave que pode levar o homem ao céu seria a igreja. E ele construiu ela na forma de um foguete. Rafaela, Bé, que você pode ver esse pensamento, essa ideia desse padre? É, é uma ideia muito poética que nos leva à reflexão, né, sobre a questão, né, da nossa fé, da nossa devoção, né? E muito forte a questão da religiosidade. Você acha que hoje, com essa modernidade que estamos vivendo hoje, essa fé, ela está sendo abalada? Ou você acha que continuamos ainda firmes e fortes? Porque a gente está vendo um tempo diferente, né? Sim, sim. Eu acredito que muitas pessoas estão se vendo com a fé abalada, né? A modernidade tem chegado e tem mudado muitos conceitos, né? Muitas coisas que trazemos da nossa família, né? Que muitas vezes vem de uma religião católica, né? E esses conceitos, esses paradigmas estão sendo quebrados, né? E muitas coisas estão sendo mudadas. Que a gente pede até assim, gente, que estamos aqui nesse momento bem especial dessa cidade, que as pessoas não possam perder a cultura, sabe? A história e esses pontos principais para a nossa vida. Que eu acredito que quem, na verdade, tem história, quem, na verdade, coloca na cabeça algo, sabe de onde é que veio, né? Sim, com certeza. E a gente pode entrar aí dentro, como é que... Pode, sim. Então vamos lá, a gente tem que entrar aqui dentro para a gente poder conhecer a igreja. Ela é o santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis. Na verdade, na Serra do Lima, né? Isso. Pronto, gente. Vamos agora entrar e conhecer um pouquinho dessa igreja que parece uma nave. Vamos lá. Vamos, sim. Bom, aqui está sepultado o idealizador desta obra majestosa, que é o santuário do Lima. É o padre Henrique Spitz. O santuário do Lima é todo construído pedra sobre pedra, né? O tomo dele não poderia ser diferente. Quer dizer, toda essa igreja, ela foi montada, olha aqui, mostra aqui, ó, as pedras, né? Naquela época, como é que quebravam? Essas pedras vão deixar quadradinhas assim. Rapaz, vieram vários pedreiros de muitas regiões, de alguns países, e conseguiram fazer tudo isso. E essa igreja, ele tem um formato redondo, né? E lá em cima, como se fosse, a gente já falou, a questão de uma nave. Mas nas laterais, está sepultado aqui o padre, que foi o fundador. E você também contou para a gente que também tem outros locais onde pode ser enterrado outros padres. Todos esses locais que tem essa abertura, ele fez isso propositalmente para outros padres, se quisesse se enterrar aqui, sepultar, poderia sepultar por aqui. Bom, aqui estamos na área onde são colocados os restos mortais de padres e freiras, que eram daqui do santuário. Tem alguns aqui com os nomes bem estranhos, que a gente não consegue nem pronunciar, que são de outros países, uns bem antigos. Temos restos mortais de padres aqui que nem o santuário tinha sido construído ainda. E eles escolheram vir para cá, porque antes de tudo isso tinha uma capelinha aqui. Além da questão dos reverendos padres e freiras, nós também podemos observar aqui famílias e personalidade da cidade. Também tem o seu canto reservado aqui nas gavetas. Isso aqui faz parte de toda a história da cidade padrão. Isso, as personalidades e também os sacerdotes, as freiras que vêm para cá, ficam muito tempo, dependendo do seu período de ficar na determinada cidade, e acabam fazendo parte da história da nossa cidade. Rafaela, a gente vê tudo isso, histórias de pessoas que foram importantes para a história de Patu. E aí, essas histórias são repassadas nas escolas, para os alunos. Os jovens têm conhecimento de tudo isso? Sim, além das escolas, nós temos o espetáculo Patu, que é apresentado no mês de setembro, mês das festividades aqui na nossa cidade, onde a gente trata de uma forma geral sobre a questão de jesuíno, do santuário, dos povos cariris, que foram os primeiros habitantes da nossa cidade, e todos os pontos da nossa história. Gente, agora chegamos aqui na parte de baixo da igreja, essa igreja tão diferente, e a gente vai conhecer agora, né? Isso, a igreja de baixo, como é conhecida. A igreja de baixo. Vamos lá, vamos entrar. Muito bonita, a igreja redonda, totalmente redonda. Aqui, geralmente no domingo, né? Todos os batizados da cidade de Patu é aqui. Sim, grande parte é aqui, nessa igreja, e também tem alguns que acontecem lá na igreja matriz de Nossa Senhora das Dores, localizado na cidade. Pronto, aqui nós estamos aqui no altar, onde acontecem as missas campais, quando tem romaria aqui no santuário. Esse ponto aqui é quando acontece, é um espaço muito grande. E tem que ser apastado para quantas pessoas? Eu acho que suporte, suporte aqui na frente, só na frente aqui, umas 4 mil pessoas. Gente, é um local privilegiado, né? Aqui da cidade. Como o Rian falou, é um local onde ele, às vezes, sai de lá da cidade para vir para cá, para esse momento. Esse silêncio, né, Rian? Esse momento de paz, né? É isso. É a minha saída, né? Eu fujo da realidade, da pressão, e venho para cá para conversar com Deus e relaxar. Pronto, gente. Agora chegamos aqui na parte de cima dessa igreja, bonita, diferente aqui da cidade de Patu. Rian, eu até me encantei contigo aqui, que deu uma olhadinha, né? Chegamos aqui agora na famosa Igreja de Cima, como é conhecida. Aqui acontece a primeira missa dos domingos. Tem a missa de cima e a missa de baixo. Aí embaixo é o momento dos batismos, de o pessoal comprar algum desses objetos religiosos e pedir para o padre dar a bênção na igreja de baixo. Vamos entrar aqui e conhecer, gente. Olha, lá de fora a gente vê que é no formato de uma nave, né? E aqui dentro, esse formato bonito, né? É. Uma arquitetura bem interessante. E eu fico pensando, meu Deus, como é que naquele tempo as pessoas conseguiram construir isso e estar de pé até hoje, né? Porque é um modelo diferente, né? A pessoa vê assim. Essa parte também, ela é de pedra, essa parte aqui também? Não, aqui já é de ferro, com cimento. A parte de baixo aqui é a parte toda de pedra? É, a parte de baixo é de pedra. Já aqui em cima tem muito ferro, cimento armado. Na época, como ele fala, algo assim, até complicado de fazer, né, Ian? De ser construído, né? Ó, aqui o altar, chegar aqui. Tudo de pedra, né? Tudo feito de pedra. Rapaz, eu senti aqui onde nós estamos, algo mais diferente. A energia daqui é... Ela consegue limpar o peso, né? Nós trazemos nas costas. A cruz que cada um de nós carregamos. Chegamos aqui e conseguimos tirar um pouco do peso dela. Eu queria que você aproveitasse, Ian. Pra quem não conhece, gente, esse local, esse santuário. Que, na verdade, vem até aqui, a cidade de Patupo em si, né? É isso. Pode fazer o convite. Venham conhecer Patu. Venham conhecer o Santuário do Lima. E se tiver algum filhinho pra se batizar, traga pra se batizar em Patu. Pra ser mais um patuensezinho batizado, né? Gente, a história é essa. Hoje, tiramos o dia pra contar a história da cidade de Patu. Tô muito feliz porque a gente pôde ver de perto. Não conhecia. Já vim pra cá, com minha banda tocar por aqui, mas... Não tinha... Nem imaginava o tamanho da grandeza que tem a cidade de Patu. Então, parabéns. Queremos até agradecer. Eu acredito que a matéria tá ficando muito legal por conta do Rian e da... Muito obrigado. E da do Rian e da Rafaela, que, na verdade, tem nos conduzido tão bem e mostrado tudo aqui dessa cidade. É isso. Eu que agradeço. De coração. Gente, ainda aqui nos santuários, a gente conheceu a igreja de baixo, a igreja de cima e agora a gente tá num local muito especial. Ian, que local é esse? Aqui é conhecido como o quarto dos milagres. Por que quarto dos milagres? Aqui é o local onde as pessoas deixam os objetos, quando alcança alguma graça. É um tipo de gratidão e, ao mesmo tempo, a lembrança, né? De que foi socorrido pela Nossa Senhora dos Impossíveis. Pronto, aqui é o local onde as pessoas alcançam as graças e deixam seus objetos, como fotos, sandalinhas de bebê, essas pecinhas que eu não sei o nome, que as pessoas... É tipo prótese, né? Pra ajudar as pessoas que têm algum problema na perna, no pé. Cabelos. Algumas pessoas cortam os cabelos e deixam aqui. Outra coisa bastante interessante, né? Que a gente pode ver aqui atrás também, são troféus, né? Então, isso se intensifica a questão da gratidão, né? E do reconhecimento que tudo foi feito pela Nossa Senhora dos Impossíveis. Bom, aqui é o local de próteses, de muletas e bengalas. Só que, quando aqui tá muito cheio, o padre recolhe e leva lá pra cima. Porque, tipo, se chegar alguém que não tem a condição de comprar uma muleta, o padre faz a doação pra aquela pessoa. Na verdade, isso aqui é um pouco do que tem agora, né? Aqui é um pouco do que tem agora, mas aqui já chegou o tempo de a gente ter que estar lotado. Até pra entrar ser ruim com muita coisa que tem aqui. Pronto, a gente vê aqui, né? Através dessa demonstração, né? De pés, pernas. Nós vemos até a questão mesmo de status, né? É questão financeira, né? Nós vemos aqui algumas, né? No modelo em madeira, né? E também vemos outras feitas de panos, né? Costuradas à mão, né? Aqui é onde se inicia tudo, do Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis. Em 1758, 262 anos. O coronel Antônio de Lima Abreu Ferreira com sua mulher, Paula Moreira Brito Pessoa, fazem a escritura de doação de meia légua de terra com a capela existente. Na verdade, já existia uma capelazinha, né? Sim, já existia a capelinha que não tem datação. Infelizmente, não temos a datação da construção da primeira capelinha que tinha aqui no Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis. Foi o começo de tudo, então? Foi o começo de tudo. O que a gente está contando, gente, pra vocês hoje é a história desse santuário. Santuário já que tem muitos anos, uma história marcante pra cidade de Patu. E o que nos chama a atenção é que é uma história muito antiga. Muito antiga de verdade, né, Renan? É isso. Muito antiga de verdade. E está aqui. Cada parte dessa, a gente vai mostrando, né? Tem aí um pouquinho da história contada, pra que as pessoas não possam esquecer. Na verdade, isso aqui, gente, marca demais a cidade de Patu. Acho que é a área que chama mais gente pra cá, né? Sim. Não marca só a cidade de Patu como o Rio Grande do Norte e o Brasil. Porque aqui é um campo santo. Aqui é dado pelo Vaticano como um campo santo, com a aparição de Nossa Senhora e uma pegada que ela deixou, que é conhecida como o Pé da Santa. Gente, depois da gente conhecer todo o santuário, a gente agora procurou o padre, um dos padres, que na verdade administra esse santuário. Nós estamos aqui com o padre Vicente, que ele, na verdade, ele, como eu já falei, faz parte dessa comissão que administra o santuário. E ele pode falar um pouquinho pra gente desse local abençoado hoje, que na verdade reúne pessoas de todo o Brasil que vêm visitar e pedir bênçãos à Nossa Senhora dos Impossíveis. O conjunto arquitetônico chamado Serra do Lima, Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis, é situado na Serra do Lima, a uns 500 metros de diferença da cidade de Patu, que fica no Pé da Serra. É um santuário que hoje é considerado a sexta maravilha do Rio Grande do Norte, foi uma pesquisa do jornal de Natal, que chegaram a essa conclusão. E esse santuário é administrado pelos missionários da Sagrada Família, porque desde 1921 que eles chegaram nessa região, receberam a missão de administrar e assistir outras regiões, nessa região, outras paróquias. Então, essa casa que estão vendo aqui, o santuário aí ao lado, ela é a casa de residência dos missionários da Sagrada Família, que assistem à paróquia e no passado tinham outras paróquias. É um santuário visitado por gente de todo o Brasil, um santuário popular. Nós pudemos ver isso até nos ex-votos e em outras práticas. Temos também romarias ao longo de todo o ano. Normalmente, dessa região, as pessoas começam por aqui, vão para o Juazeiro e passam para São Francisco. Aqui, nós temos uma frequência, mais ou menos, ao longo do ano, de aproximadamente 100 mil rumeiros que vêm. Isso mais nos finais de semana. Normalmente, na semana, não é muito frequentado. A gente fica aguardando, atendo, mas não é tanto. E eu não sei se a gente tem o nome Nossa Senhora dos Impulsivos, porque o próprio doador do terreno é um espaço de mais ou menos 1.393 hectares, que foi doado em perpétuo aos missionários por conta de toda a dedicação e a construção desse conjunto arquitetônico. O padre, o construtor foi o padre Henrique Spitz, é um alemão. E, pela obra, a gente vê que ele se dedicou. Era um arquiteto e engenheiro alemão que construiu, tem características de um cone e marca exatamente a corrida espacial. Eles tinham essa ideia. Mas a gente vê também em Brasília, por exemplo, algo um pouco parecido. A Catedral de Brasília, que representa um baixar-se das catedrais que eram elevadas para o chão da realidade teológica, onde a gente sente que o povo quer viver mais uma igreja no mundo. Isso é uma ideia que aparece aí, que inclusive o Niemeyer tem uma compartilha também muito interessante nesse sentido. Quem administra atualmente são três padres cearenses, senhores da Sagrada Família. O padre Thelma é o administrador, tanto da paróquia como do santuário, está viajando para o Natal. Por isso, eu, padre Vicente, que sou apenas um auxiliar, mas missionário do Sagrada Família, estou também aqui até dando essa entrevista, que está sendo um pouco alongada. Parece que eu sou jornalista também, mas não tenho muita facilidade de ser sintético não, está certo? Padre, mas quanto tempo faz que o padre Vicente está aqui, aqui na cidade de Patu? Olha, eu estou apenas um ano e pouco, mas eu conheço essa realidade, porque como missionário, muitas vezes nós temos encontros aqui, eu fui por duas oportunidades também superior, regional, que nós chamamos provincial, e a gente tem encontros aqui, eu vim a visitar também a comunidade, por isso conheço razoavelmente, certo? Padre, e por que o senhor acredita que Nossa Senhora dos Impossíveis e santuário é tão procurado pela população da região, pelo povo, até do Ceará que vem para cá, a de todo o Brasil? Olha, é porque o santuário, tendo esse título de Nossa Senhora dos Impossíveis, sincroniza com as realidades de um povo sofrido. Eu acho que nós temos aqui aquele lastro de busca que todos os nordestinos procuram quando eles elegem certos líderes religiosos, como, por exemplo, Antônio Conselheiro, vários outros, Padre Cícero, e assim por diante. Então, sincronizar, sintonizar com essa realidade, eu acho que é um segredo. O pessoal sofre e quer sair, quer achar uma alternativa, e essa alternativa precisa de um apoio teológico também, e pastoral. Por isso, os padres que trabalham aqui, eles têm uma sintonia com essa realidade, atendem razoavelmente bem o povo, eu acho que eles reconhecem isso, e por isso procuram também. Mas a razão fundamental é que nós temos aí uma razão teológica. Aquilo que o homem pode fazer, deve e é estimulado a fazer. A igreja deve trabalhar nesse sentido, até as campanhas da fraternidade vão nessa direção. Mas o importante é que há também dimensões impossíveis da vida, que elas encontram aqui uma resposta, e um incentivo para dar passos à frente. Tem esse sentido. O senhor, na verdade, assim, se sente realizado e está aqui nessa paróquia, está aqui nessa comunidade, que é diferente. Na verdade, a gente está aqui no local totalmente, gente. Olha, aqui do lado do santuário, uma vista maravilhosa, na verdade, aqui muito verde, uma plantação de várias plantas da nossa região. Então, algo bem diferente de outras cidades, né, padre? Não só me sinto bem, mas até estimulo que esse santuário ecológico seja preservado o mais que a gente pode. As pessoas são testemunhas de que eu trabalho nesse sentido, ajudando os colegas, porque esse espaço aqui, que eu já disse a quantidade, não é pouca coisa, ele tem características naturais. Nós temos aí toda uma fauna que é própria da região, são originárias, fauna e outras realidades, né? Então, quem vem aqui leva uma marca realmente de algo importante. A gente teve aqui um incêndio, infelizmente, destruiu algumas raridades que a gente tinha por aqui. É preciso ter cuidado, porque as matas são de dificuldade de acesso, e a gente tem que ter cuidado. Mas é importante preservar essa realidade. Quem vem aqui vê algo novo. É importante isso, certo? E por isso eu me sinto muito bem, porque participo dessa realidade ecológica e estimulo como próximo. O que o senhor poderia dizer para os nossos telespectadores, internautas que nos acompanham, quem não conhece ainda esse santuário? Olha, o que eu posso dizer é que eles não perderão, assim, tempo, nem medirão muitos sacrifícios vindo aqui. Primeiro porque tem na devoção, que é muito do Brasil, do Nordeste, a Nossa Senhora, e exatamente naquilo que muitas vezes a gente está procurando, naquilo que nós não podemos por nós mesmos, o impossível. Então, essa dimensão teológica ajuda muito, a dimensão mariológica. E eu acho que quem vem aqui tem uma experiência muito rara de algo natural, e até sobrenatural, se a gente puder falar nessa linguagem, está certo? Qual o melhor momento das pessoas poderem vir visitar aqui e conhecer esse santuário? Olha, existem aí os momentos especiais, que são 30, aliás, 30, 21 de novembro e 1º de janeiro. São os dois momentos que a gente tem, assim, festas especiais aqui. Mas, todo final de semana, a gente tem uma média mais ou menos de 300 para 500 visitantes que vêm aqui e a gente dá uma assistência, como pode dar, duas celebrações dominicais. Agora, durante a semana, nós não estamos celebrando, porque normalmente as pessoas voltam para os seus ambientes de trabalho e vão trabalhar, né? Padre, nós da TVI da Silva ficamos muito felizes em poder estar aqui hoje mostrando para o Brasil e o mundo esse santuário. Levando no momento onde a visão das pessoas, a realidade do mundo novo faz com que o pensamento mude, até a crença das pessoas muda, que na verdade elas possam não apagar essa chama da fé onde você busca o impossível, né? E a gente está muito feliz em poder estar nesse momento aqui com o senhor, participando desse momento que vai ficar registrado para a vida toda, né, Padre? Certo. Olha, eu fico feliz exatamente por quê? Porque os meios de comunicação aproximam a gente como nunca a história pôde fazer o que nós temos aí. e existe um distanciamento que é às vezes entre a vida naquela normalidade natural e aquilo que ultrapassa a vida. Mas existem essas dimensões e quem tem fé não elimina essa dimensão. O homem, diz, Pascal, ultrapassa infinitamente o homem. E essa realidade é importante a gente ter presente. é aqui que a fé não pode ser assim chantageada, a gente não pode manipular as pessoas, tem que ter um respeito e é nesse sentido que nós trabalhamos. Missionários Sagrados da Família são pessoas despojadas, simples e estão a serviço dessa visão de mundo que Nossa Senhora eu acho que tem abundantes experiências no mundo e aqui é uma delas e a gente se sente e se compreende ajudar as pessoas nesse sentido. Então, gente, tá aí. Se você não conhece o santuário, se você não conhece o Patu, venha conhecer, gente. Venha conhecer essa maravilha quando, na verdade, como o padre diz, todo final de semana mais de 300 pessoas por dia visita aqui e aproveita essa beleza da natureza. E que você nunca perca a fé, né, padre? A sua fé é algo muito importante. Foi muito bom, padre, conversar com o senhor e a gente poder ter esse momento muito importante para as pessoas que nos acompanham. Pois bem, não é só isso. Nós temos um pouco acima também ainda algo que é daqui de Patu, que é a nossa plataforma de voo, não é? Como os senhores podem ver, ficar lá na entrada de Patu, fica aqui um pouco acima. Passa por aqui e é de lá que a gente tem ainda essa outra dimensão. Então, voemos! tchau, 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 tchau.